Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Alexandre Rosa de Jesus e moro no bairro Vila Merlo, em Cariacica, no Espírito Santo. O motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui é para expressar um pouquinho do sentimento de estarrecimento que estou vivendo em Cariacica. Cariacica hoje está impossível de você transitar nas ruas. Em todas as ruas do município de Cariacica, você encontra buraco. Você desvia de um buraco, cai dentro de outro buraco. Desvia do outro buraco, cai dentro de outro buraco. E aí, em geral, todos os bairros que a gente anda, a gente pode confrontar com buraco em cima de buraco. A BR-262, que também é da competência de Cariacica, no setor, na área que abrange o município, o mato, o colonhão, está tomando conta. Cada um colonhão de quase dois metros de altura, a ponto de esconder um carro da visibilidade de um pedestre. É vergonhoso. Eu fui presidente por oito anos na associação de moradores do meu bairro. Nós deixamos o nosso bairro, a nossa comunidade, com várias ruas pavimentadas, com a gestão passada, do prefeito passado. Foi muito bom. O prefeito nos atendia, nos ouvia. Hoje, Cariacica está uma vergonha. Você tenta ligar para o atual prefeito, simplesmente ele te ignora, não te atende, o telefone. O secretário dele também faz em vista grossa. Você procura aí, às vezes, ele alega que está trabalhando, que Cariacica é muito grande. Mas, poxa, Cariacica é muito grande, tem muito problema, a gente sabe disso. Mas quando o prefeito entrou, ele sabia também dos problemas de Cariacica, porque ele foi vice-prefeito por dois mandatos. Eu saí da comunidade da associação de moradores, deixei o projeto da praça do nosso bairro pronto, só aguardando a ordem de serviço do prefeito. Só isso. Simplesmente o atual prefeito, o que ele fez? Refez o projeto novamente, simplificou a nossa praça e até hoje não deu a ordem de serviço. E estava previsto para 2012. Nós já estamos no final de 2014, entrando em 2015. E até agora nada. E o que é pior, a praça ia ser feita com recurso municipal, arrecadado pela prefeitura. O que aconteceu com o atual prefeito? Foi buscar recurso com o governo estadual, sendo que já tinha dinheiro em caixa disponibilizado para fazer a obra. Mas ganhamos também um alargamento da principal da Oswaldo de Azevedo, do nosso bairro, para o orçamento participativo de 2013. Até hoje sequer não existe ainda, nem se fala nessa obra. E o atual prefeito garantiu que todas as obras do orçamento participativo seriam executadas. O orçamento participativo não se fala mais. Inclusive eu fui conselheiro por cinco mandatos no orçamento participativo. Tudo que o prefeito ia fazer na cidade, a gente discutia, chamava a gente, os conselheiros, a gente discutia. Hoje não se discute mais o orçamento participativo. A comunidade está descrente. E o que é pior, está abandonado. Cariacica hoje está um lixo, abandonado. É muito triste falar isso. O atual prefeito é um grande amigo, é um excelente amigo. Mas como gestor mesmo, não vale nada. Eu não sei, eu penso pra mim, que se ele vier candidato de novo pra prefeito, ele não vai ganhar nem pra associação de moradores, quanto mais pra prefeito. É lamentável, é triste falar isso de um grande amigo meu. É uma pessoa que eu gosto muito. Mas como prefeito, deixou a desejar. É muito triste, gente. Nós estamos passando por situação crítica no Espírito Santo. As chuvas estão chegando. As ruas desburacadas, esburacadas igual estão. Se chover uma chuvinha qualquer, tampa os buracos, aí os carros vão cair dentro dos buracos, vão danificar novamente. Há poucos dias eu caí num buraco, eu perdi uma roda, perdi um pneu. E o que é pior, tive que comprar dois pneus, porque um pneu já estava mais gasto, no time podia botar um novo e um gasto. Tive que trocar os dois, 700 reais. É covardia. Você paga pra trafegar nas vias. Se você não tem via pra trafegar, o contorno agora da BR-101 aqui no Espírito Santo tem três. Tem três é radares, três é redutor de velocidade e pedágio. Pedágio, desculpa. A gente paga, poxa. Você já paga no imposto, paga no pedágio e ainda não tem via pra andar. É vergonhoso. É uma vergonha. O nosso PA de Itacibar, o pronto atendimento, segundo eles, vão fechar. Vão fechar pra reforma. Eu creio que é uma estratégia pra fechar de uma vez pra poder não ter mais gasto com aquilo. Só que se fechar o PA de Itacibar, nós vamos protestar. Nós vamos brigar, vou convocar as lideranças comunitárias de outros bairros e nós vamos pra rua. Se o atual prefeito estiver vendo esse vídeo, ele pode ter certeza. Se ele estiver pensando em fechar o nosso PA, que socorre toda a grande caria cica, ele vai arrumar o problema. Ele vai dar com os burros na água, porque as comunidades vão se mobilizar e vão pra rua. Nós não aceitamos, quer reformar bem, mas ela já teve bem pior e funcionou. Agora tá boa, tá boa ainda. De que é diante nós ter uma reforma no PA e nós não ter uma seringa pra aplicar o medicamento? Paciente. O paciente não tem alimentação. O paciente não tem alimentação. Não tem arroz, não tem feijão, não tem alimentação. Isso é uma vergonha. Não tem um medicamento, não tem uma injeção, às vezes. Quantas vezes me deparei e tenho que ir na farmácia comprar uma seringa pra tomar um medicamento. Isso é uma covardia, gente, que estão fazendo com caria cica. Se tiver alguém me olhando de fora, eu do lado da presidente, se é que tem alguém que olha pelo Espírito Santo, secretário de saúde, dá um jeito de ajudar a comunidade. Os bairros estão abandonados, caria cica tá um lixo. E eu falo mais. Se continuar assim, vai de mal a pior. Infelizmente, só lamento. Muito obrigado, boa tarde a todos vocês. Valeu, obrigado. Fui. Obrigado. Obrigado.